Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito E agora nós vamos mostrar pra você a Coca-Cola Fenza, uma das indústrias mais fortes do nosso estado E você começa a ver ela agora Um estande que fez sucesso na Expo MS Industrial A Coca-Cola Fenza marcou presença com suas saborosas bebidas Esse evento é de uma importância muito grande no segmento industrial Então nós não poderíamos deixar de participar desse grande evento E também pra nós é uma boa oportunidade de conhecer os produtos das outras indústrias de Mato Grosso do Sul E quem sabe até fazer futuras parcerias Uma empresa com abrangência em diversas localidades Hoje nós temos os 78 municípios de Mato Grosso do Sul e Sudoeste de Goiás Que faz um notório movimento na economia do estado Ela emprega 680 colaboradores diretos e 4 mil indiretos Os tentadores produtos da Coca-Cola Fenza conseguem estar presentes em vários momentos do nosso dia Nós somos uma empresa integral de bebidas E nós temos um portfólio para todas as ocasiões de consumo Desde o café da manhã até o jantar E nós atuamos em 8 segmentos Água, chá, energético, hidrotônico, sucos, refrigerante, lácteo e cerveja A Fenza consegue satisfazer o paladar do cliente e também o seu sentido visual Com muita originalidade Além de produtos, nós também inovamos com embalagens Tivemos o lançamento da Coca-Cola Light Plus Sprite 2.0 É uma nova linha na família de sucos Tivemos também a nova embalagem de aquários fresh E adicionamos também dois sabores Uva e abacaxi com hortelã Então nós tivemos assim muitas novidades E sempre ampliando para satisfazer os nossos consumidores A empresa atua com desenvolvimento e ações sociais Com o público interno e externo Com a comunidade nós temos vários projetos Nós fazemos campanhas de agasalho Doação de alimentos, brinquedos, livros Envolvemos os nossos colaboradores numa campanha de voluntariado E além deles arrecadarem os produtos das campanhas Eles também vão nas entidades Entregam esses produtos Interagem com as pessoas participantes das comunidades Então é um momento muito bom Em que a gente leva o colaborador para atuar na comunidade Além desses nós temos o Dancing Coke Que é um evento para portadores de necessidades especiais E de dez entidades de Campo Grande Temos também o Praça Fenza da Cidadania Que é uma prestação de serviços para a comunidade Com o objetivo de resgatar a cidadania da população Temos também, vamos implantar o Programa de Educação para o Trabalho Que é um programa de formação profissional para jovens e estudantes E outros aí nós estamos buscando desenvolver A Fenza pensa sempre no bem-estar do funcionário Para isso, também procura interagir com seus familiares Então nós desenvolvemos trabalhos com filhos de colaboradores O Estação Fenza Que é um dia de lazer com todos os filhos de colaboradores Onde nós passamos brincadeiras, atividades, os valores da empresa Temos uma atividade também voltada para as esposas dos colaboradores Que é o Mulheres de Valor E elas recebem informações sobre qualidade de vida Alimentação, saúde e também beleza Que toda esposa de colaborador gosta Também fazemos ações que é visita à fábrica de familiares Todos os familiares visitam as unidades Onde os seus pais e mães, esposos trabalham Então nós temos um programa de visita Temos também o visita à fábrica externo, aberto ao público Que nós temos uma média de 17 mil visitantes ano Com consciência ecológica A Coca-Cola Fenza dá um ótimo exemplo de como proceder em uma empresa Nós atuamos com reciclagem dos nossos resíduos Coleta seletiva em todas as áreas da unidade Nós temos uma estação de tratamento de efluentes Que trata todos os resíduos da fábrica e devolve para o meio ambiente Uma água mais limpa do que a que nós recebemos Temos também um programa de redução de consumo de energia E redução de consumo de água que é utilizada na produção dos produtos Além de diversas ISOs A ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 18001 Que são ligadas à gestão de meio ambiente Segurança dos nossos trabalhadores E também a qualidade dos nossos produtos e prestação de serviços a clientes E você confere essa e outras matérias diariamente aqui no mediamarques.com Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê